Tua beleza me leva a adorar-te Quero contigo viver Vim para adorar-te Vim para postar-me Vim para dizer-te És meu Deus És totalmente amável Totalmente digno Tão maravilhoso para mim Eterno Rei Exaltado nas alturas Glorioso nos céus Humilde vieste A terra que criaste Por amor pobre se fez Vim para adorar-te Vim para postar-me Vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável Totalmente digno Totalmente digno Tão maravilhoso Tão maravilhoso para mim Vim para adorar-te Vim para adorar-te Vim para prostar-me Vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável És totalmente amável Totalmente digno Tão maravilhoso Tão maravilhoso para mim Eu nunca saberei Eu nunca saberei o preço Dos meus pecados lá na cruz Vim para adorar-te Vim para adorar-te Vim para adorar-te Vim para prostar-me Vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável Totalmente digno Tão maravilhoso Tão maravilhoso Tão maravilhoso para mim Vim para adorar-te Vim para adorar-te Vim para prostar-me Vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável Totalmente digno Tão maravilhoso Tão maravilhoso para mim Preciso me entregar, Senhor Preciso a Ti me entregar Preciso ouvir Tua voz a me falar Não tenho nada a Te oferecer Somente um coração puro e pecador Mas aqui estou e aceita, Senhor Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens Toma o meu coração e tudo que Ele tem Renova, Senhor, meu viver Derrama em mim Teu amor Quero pra sempre servir-te por onde for Preciso me entregar, Senhor Preciso a Ti me entregar Preciso ouvir Tua voz a me falar Não tenho nada a Te oferecer Somente um coração puro e pecador Mas aqui estou e aceita, Senhor Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens Toma o meu coração e tudo que Ele tem Renova, Senhor, meu viver Derrama em mim Teu amor Quero pra sempre servir-te por onde for Quero pra sempre servir-te por onde for Quem é meu coração? Eu te adoro, meu coração e tudo que Ele tem Maravilha, meu coração e tudo que Ele tem Que é um coração e tudo que Ele tem E eu te adoro, meu coração e tudo que Ele tem Eu avisto uma terra feliz Onde irei para sempre morar Há mansões nesse lindo país Que Jesus foi no céu preparar Vou morar, vou morar Nesse lar terenal e feliz Vou morar, vou morar Nesse lar terenal e feliz Cantarei nesse lindo país Belos hinos ao meu Salvador Pois ali viverei bem feliz Sem temor, sem tristeza, nem dor Vou cantar, vou cantar Nesse lar terenal e feliz Vou cantar, vou cantar Nesse lar terenal e feliz Deixarei este mundo afinal Para ir a Jesus adorar Nesse lar muito feliz e eternal Com Jesus para sempre Tem de estar 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 Nesse lar terenal e feliz Tem de estar Tem de estar Tem de estar Nesse lar terenal e feliz Nesse lar terenal e feliz Nesse lar terenal e feliz Com minha alma e meu ser Eu irei cantar Santo é teu nome, Pai Como nunca cantei Vou louvar Santo é teu nome, Pai Sorraio é um novo dia Tua canção eu vou cantar E seja o que for Como nunca cantei Tudo isso eu estarei cantando Dez mil razões eu posso encontrar Com minha alma e meu ser Eu irei cantar Santo é teu nome, Pai Como nunca cantei Vou louvar Santo é teu nome, Pai Eu sei que um dia estarei bem fraco Aguardando minha hora chegar Ainda assim eu estarei cantando Por dez mil anos e por muito mais Com minha alma e meu ser Eu irei cantar Santo é teu nome, Pai Como nunca cantei Como nunca cantei Colomba Sempre é teu nome, Pai Sempre é teu nome, Pai Sempre é teu nome, Pai Amém. 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 Inspira a minha vida. Prepara-me. Para fazer o teu querer. Afrofunda-me. Em teu poder e graça. Para honrar o teu nome, Senhor. Pra honrar o Teu nome, Senhor Pra honrar o Teu nome, Senhor Às vezes parece que ser um cristão Não é fácil em meio à escuridão E não é seu pensar que não é minha luz Mas a união com Deus que o brilho produz Às vezes parece difícil entender Que o cristão é exemplo mesmo sem não querer E por isso mesmo eu preciso orar Pra que Deus me ilumine E assim eu possa brilhar Senhor, eu quero brilhar por Ti Eu quero que através da minha vida Alguém possa Te enxergar Fazer com que mesmo sem palavras Eu fale do Teu amor Eu quero brilhar por Ti Brilhar onde quer que for As vezes eu temo que vou fracassar Pois eu sei que errei e continuo a errar Mas a minha luz parece extinguir-se Meu Deus me dá força pra prosseguir Não importa o quanto eu tente me esforçar Eu só posso vencer se Ele me ajudar E quando percebo E quando percebo meu esforço é vão E o que devo fazer É segurar Sua mão Senhor, eu quero brilhar por Ti Quando o mundo se apagar Eu quero que através da minha vida Alguém possa Te enxergar Fazer com que mesmo sem palavras Eu fale do Teu amor Eu quero brilhar por Ti Brilhar onde quer que for Senhor, eu quero brilhar por Ti Quando o mundo se apagar Eu quero que através da minha vida Alguém possa Te enxergar Fazer com que mesmo sem palavras Eu fale do Teu amor Eu quero brilhar por Ti Brilhar onde quer que for Eu quero brilhar por Ti Brilhar onde quer que for Não quero viver pensando no amanhã Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Dias vêm e vão Não irei temer Posso confiar em Ti Se o futuro incerto é Basta olhar com os olhos da fé Descansar 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 Confiando em Tua proteção Descansar Vou me entregar em Tuas mãos Descansar Você que cuidará de mim, Senhor Ensina-me a descansar Cada passo que eu der Seja onde estiver Eu entregar a Ti Cada decisão Não vou depor em Tuas mãos E esperar E esperar Se das aves Deus cuidar Sei que tenho muito mais valor Descansar Posso esperar Descansar Descansar Nos braços do Pai Descansar Confiando em Tua proteção Descansar Vou me entregar em Tuas mãos Descansar Sei que cuidarás de mim, Senhor Ensina-me a descansar Só em Teus braços Só em Teus braços encontro paz Pra repousar Mesmo que os temores me vençam Vou descansar Confiando em Tua proteção Confiando em Tua proteção Vou me entregar em Tuas mãos Sei que cuidarás de mim, Senhor Ensina-me a descansar Tu és santo Tu és forte Tu és forte Tu és forte Tu és digno Tu és digno De meu louvor De meu louvor Vou seguir-te Vou seguir-te Vou ouvir-te Vou ouvir-te Vou amar-te Vou amar-te Em meu viver Em meu viver Hoje é o meu Senhor É de vocês Poderão de Deus É de ador É de Padre Amazô E adorá-las Pra sempre Hoje é fã É de ador É de ador É de ador É de ador Amazô E adorá-las Pra sempre Tu me deste a paz Eu viver Entrega-te Tu és Santo Tu és Santo Tu és Santo Tu és Santo Tu és forte Tu és forte Tu és digno Tu és digno De meu louvor De meu louvor Vou seguir-te Vou seguir-te Vou ouvir-te Vou ouvir-te Vou ouvir-te Vou ouvir-te Vou ouvir-te Em meu viver Em meu viver Em meu viver Hoje é o meu Senhor É de vocês Poderão de Deus É de ador É de ador É de Padre Amazô Eu sou Me adorar a paz Pra sempre Hoje é o seu Tu és E o meu coração O meu rei Sempre pede Tu és É de ador É de ador Amazô Em mim Me adorar É de ador 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 Tu és louvar-se tudo, amar-te, adorar-se, trazer-te Tu és, tu me deste a paz, eu viver entrego a Ti Tu me deste a paz, eu viver entrego a Ti Tu me deste a paz, eu viver entrego a Ti Tu me deste a paz, eu viver entrego a Ti É o poder, o Teu poder, que vem lá do alto O Teu poder, pra vencer o mar na mão E Teu poder, esta nossa esperança, concede o Teu poder Estamos tão cansados, Pai, nos dá poder Nos dá poder Teu livre o nosso coração É o poder O Teu poder, que vem lá do alto O Teu poder, que vem lá do alto O Teu poder, pra vencer o mar na mão Em Teu poder, esta nossa esperança Concede o Teu poder, concede o Teu poder Concede o Teu poder Vou contar-vos o que penso de meu Mestre Como Dele Como Dele recebi Como Dele recebi a luz e a paz Com paixão sem fim Com paixão sem fim Nenhum outro tira a culpa do pecado Ó, como Ele ama-me Com a vida toda cheia de pecado Na miséria e com dor do coração Temer Teu com braços fortes de ternura Teu me vida, Teu me faz consolação Sempre cuidará de mim, meu Mestre Com desvelho e com paixão sem fim Nenhum outro tira a culpa do pecado Ó como Ele ama-me Cada dia Ele vem com segurança Mais e mais me revelar o Seu amor Como eu quero compreender completamente Esse dom tão divino ao restaurador Sempre cuidará de mim, meu Mestre Com desvelho e com paixão sem fim Nenhum outro tira a culpa do pecado Ó como Ele ama-me Meu maior desejo agora é honrar-me Proclamar o que Ele fez pra me salvar E cantando esse amor inigualável Quero a Deus, meu Mestre Quero a Deus a minha vida consagrar Sempre cuidará de mim, meu Mestre Com desvelho e com paixão sem fim Nenhum outro tira a culpa do pecado Ó como Ele ama-me Ó como Ele ama-me Com desvelho e comadre Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto